O assunto de hoje é sorte extrema e talvez se você conhecer alguns desses sortudos, você pode usá-lo como um amuleto da sorte. Assista esse vídeo até o final e veja você mesmo. Parece que esse cara sortudo acaba de tirar a melhor foto da vida dele, desde que não seja a última. O motorista desta carreta não percebeu o ciclista quando dobrou. Ele bateu no ciclista e parecia que as coisas terminariam mal, mas o ciclista evitou ser atingido e sobreviveu. Este homem está prestes a aprender o que é sorte. Imagina o que ele viu naquele momento. O momento capturado aqui não foi de pouca sorte. Esta escavadeira fez uma pedra gigante rolar em direção a um carro. Aparentemente, o motorista confundiu a ré com a buzina. E aqui você pode ver um esquiador voar com a sua cabeça passando a milímetros da neve. Esse cara merece um passe pré-esqui. Dá uma olhada nesse carro passando em alta velocidade em um cruzamento. Sorte ou destino? Você quer ser sortudo assim? Se inscreva no nosso canal, comente no vídeo e você definitivamente terá sorte. E agora, uma cesta impossível do jogador de basquete Armand Skelly, que acertou essa cesta sem nem olhar. Você não precisa ser um jogador de basquete profissional para acertar uma cesta de costas com tanta precisão. Você pode ser um simples técnico de escola. Basta ter uma multidão para te apoiar. E o motorista desse carro deve ter esquecido de desligar o ferro em casa. O homem chinês estava indo trabalhar quando um tubo de construção gigante caiu, destruindo o Audi dele. Mas o motorista estava claramente bem, saindo desse acidente apenas com o tornozelo machucado. Este paraquedista teve uma convulsão e estava a caminho da morte. Infelizmente, o autor desse vídeo conseguiu segurar ele e ajudá-lo. Infelizmente, não dá para ver a expressão facial das pessoas nesse barco em que um avião quase bateu. Eles estão vivos e conseguiram capturar um vídeo desses. É o dobro de sorte. Essa troca de pneu teve a ajuda de uma grande explosão. Parece que estes homens planejavam usar um método de choque para soltar o pneu, desconsiderando totalmente a segurança deles. Estes montanhistas sobreviveram. O pedregulho passou apenas alguns milímetros deles. Agora, você pode ver um SUV preso nos trilhos do trem e sem conseguir se mover. Ele conseguiu ajuda e olha o que acontece. Nesse caso, o piloto cometeu um grande erro. O avião virou 180 graus e voou em direção aos paraquedistas. Tanto o piloto quanto os paraquedistas tiveram muita sorte e o avião não atingiu eles. Olha só! Primeiro, uma avalanche de terra desce nesse carro. E um segundo depois, uma pedra gigante está descendo. Um pedregulho gigante quase machucou esses passageiros durante um terremoto de magnitude 6.1 em Taiwan. Imagina o que teria acontecido se o motorista não tivesse parado por alguns segundos. Um pedestre que conseguiu fugir de um carro e de um ônibus e que com certeza poderia correr uma maratona. Um homem nesse vídeo também conseguiu fugir de um carro voando em sua direção. E aqui você pode ver um carro deslizando ladeira abaixo e em uma rua escorregadia. E ele para alguns milímetros de bater. Existem casos em que um carro descontrolado passa muito perto de acertar uma pessoa. Foi isso que aconteceu nessa colisão entre cinco veículos em uma estrada. O homem de sorte se desvia da morte em um posto de gasolina. Skatistas imprudentes também tiveram uma experiência de quase morte. Quase batendo em um carro e em alguns ciclistas que passavam ao lado. Deitar na terra é uma ótima forma de evitar ser atingido por um avião que está pousando em você. Às vezes, alguns centímetros definitivamente fazem a diferença. Esses barqueiros perceberam um barco vindo em alta velocidade em direção deles. O motorista do barco foi notificado por direção imprudente e usaram o celular enquanto dirigia. Para onde será que ele estava olhando? Esse motoqueiro estava andando na sua moto casualmente quando, do nada, esse deveria ser considerado seu segundo aniversário. Quando está chovendo ou nevando, nós normalmente colocamos um capuz ou usamos um guarda-chuva. Mas o que você faz quando está chovendo impressoras? O homem desse vídeo também não teve pouca sorte. É sempre bom não ficar rodeado por um trem-bala indo a toda velocidade, embora existam alguns piadistas. Vendo o trem, esse invasor atravessa os trilhos rápido e passa muito perto das rodas do trem. Você provavelmente se lembra das cenas espetaculares do filme Matrix. Acontece que nem o Neo tem competição. Essa garota na moto parece ter nascido debaixo de uma estrela da sorte. Algo que não podemos dizer sobre o motorista irresponsável. Melhor sair daí, cara! E o que você tem a dizer sobre esse tipo de sorte? É definitivamente sucesso vezes quatro. Ou talvez até mágica. Esse cara acabou de salvar a festa. Às vezes, um passo não sai bem como a gente queria. Imagine o que aconteceria com esse cara se ele não segurasse a garota. Não dá pra dizer quem foi mais sortudo. Não se sabe ao certo por que essa menina só olhou para a direita antes de cruzar o trilho do trem. Já que tinha um trem vindo da esquerda. Parece que só pessoas com nervos de aço podem trabalhar como motoristas de trem. Ei, todo mundo! Olha aqui! Você é tão legal! É legal! Não se sabe se esse cara pulou de propósito ou se ele caiu. Que bom que o paraquedas dele funcionou. E agora, habilidades incríveis de mergulho de Gary Hunt. Esse mergulhador profissional fez um salto com quatro giros e meio, caindo em queda livre na frente de 70 mil fãs. Sem sonhos, apenas sorte. Numa altura de 2.100 metros, esse paraquedista sai do cockpit do avião e anda até a asa. Aí, ele troca de avião no ar e toca a asa do outro avião. Esse amante de adrenalina começa a andar pela asa do avião. Apesar do vento forte, ele continua a engatinhar até atingir o objetivo dele. Que bom que ele trouxe um paraquedas. Tem um demolidor no metrô busso. Ele amarra o sapato enquanto espera pelo momento perfeito. Quando um trem passa pela estação, ele pula passando pela frente dele, enquanto o operador do trem buzina. Esses caras escalaram uma turbina eólica para pular dela de paraquedas. Por sorte, o salto termina com os dois a salvo no chão. Se inscreva no nosso canal. Tem muitos fatos interessantes esperando por você.